Música Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Doença mental do padre Fábio de Mello preocupa e ato de desespero como houve na noite deste domingo. 20. Padre Fábio de Mello concedeu uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, na qual falou sobre síndrome do pânico, doença que o afetou no último mês. Em uma rede social, o padre admitiu que ficou uma semana trancado em casa, com sensação de morte e tristeza profunda. Teve um dia em que meu desespero era tão grande, que eu não queria falar com outra pessoa que não a minha mãe. Eu sou o padre Fábio de Mello, eu tenho muita responsabilidade como padre Fábio de Mello, mas eu continuo sendo o Fabinho da minha mãe. Contou emocionado. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal do Máximo Luiz. Boa grande beijo e um forte abraço. Boa grande beijo e um forte abraço.